Fala galera do canal, Pablo aqui novamente, estou aqui agora galera para trazer os palpites dessa quinta-feira dia 9 de maio de 2019, peço a vocês aí que se inscrevam no canal se não é inscrito e deixe aquele like maroto aí que ajuda bastante na divulgação do canal, quero agradecer também a todos o batemos aí a meta de mil inscritos e como prometido que vai trazer novidades aí para o canal esse fim de semana aí estarei trazendo um projeto novo aqui para o canal que é o projeto transformando 20 reais em 100, então peço a vocês aí que se lê aí no fim de semana que eu estarei começando com esse projeto provavelmente amanhã na sexta-feira começaremos aí com esse projeto, muito legal aqui para o canal então vamos forte aí, estamos juntos com a ajuda de todos aí, se inscrevendo no canal e fortalecendo o canal com um like, beleza? Vamos aqui de palpite, se aparecer os jogos, lembrando que eu sempre analiso todos os jogos antes de trazer aqui os palpites para vocês, beleza? Estamos juntos aqui, vamos começar aqui com os palpites para essa quinta-feira. O primeiro jogo aqui vai ser pela Liga Europa, o jogo do Valencia contra o Arsenal o primeiro jogo que foi 3x1 na casa do Arsenal, né? Então acredito aí que o Valencia vai se abrir para esse jogo Valencia é uma boa equipe quando joga dentro de casa, então tem tudo aí para ser um jogo bastante movimentado que o Arsenal aí também tem um bom ataque com o Lacazette, com o Aubameyang, então acredito aí no jogo bastante movimentado o Valencia também tem um setor ofensivo muito bom, mas são duas equipes aí que jogam e deixam jogar, né? Então acredito no jogo aberto, minha opção para apostar nesse jogo é apostar em jogo para gols, jogo acima de 2,5 A gente vem aqui pela Taça Libertadores, o jogo do Jorge Wistemo contra o Tolima da Colômbia O Jorge Wistemo é que joga na altitude e tem essa vantagem dessas equipes bolivianas Então, são duas equipes aí que vão precisar vencer, que estão brigando ali justamente pela Sul-Americana, né? O Tolima ainda tem uma chance ali, mas é muito difícil de conseguir essa classificação Mas ainda tem chance, então acredito no jogo bastante movimentado Você pode ver aqui o Tolima, o Jorge Wistemo aí quando joga dentro de casa São a equipe que, ó, você pode ver que nos últimos 4 jogos de Jorge Wistemo dentro de casa ele venceu Mas também aí nos últimos 3 jogos levou gol, né? Então é uma equipe que leva bastante gol Então tem esse... esse confronto aí tende a ser bastante movimentado Eu acredito no jogo acima de 1,5 ou ambas equipes marcam A gente vem aqui pela Copa do Nordeste semifinais O jogo do Fortaleza contra o Santa Cruz O Fortaleza aí que é uma equipe muito forte jogando dentro de casa E o Santa Cruz aí não vive um bom momento, né? Você pode ver que o Fortaleza nos últimos 2 jogos dentro de casa venceu E o Santa Cruz vende a derrota aí pro Ferroviário Não confortei até as duas equipes Você pode ver que na casa do Fortaleza O Fortaleza já vem sempre levando vantagem nos últimos 2 jogos aí venceu E pra essa opção aí, primeiro jogo da semifinal Acredito aí no estádio lotado E a terceira Fortaleza vai fazer uma grande festa E acredito que o Fortaleza esteja vencendo jogando dentro de casa A gente vem aqui pela Dinamarca, segunda divisão da Dinamarca O jogo do Viborgue contra o Fredericia O Viborgue ali que está brigando pelo título, né? E até pra subir, está quase praticamente subindo para a primeira divisão E está ali 4 pontos da primeira colocada, né? Então vai pra cima O Fredericia ali também ainda briga por vaga Então acredito que está no jogo bastante movimentado São duas equipes aí que jogam e deixam jogar Pode ver aí que o Viborgue dentro de casa sempre é muito forte Pega o Fredericia aqui fora de casa também não é tão bom Nos últimos 3, confronto entre as duas equipes Bateu ambas marcas nos últimos 5, 4 jogos e deu ambas marcas Então minha opção para esse jogo é apostar em gols Jogo acima de 1,5 Ou ambas equipes marcam A gente vem aqui para o Kuat, primeira divisão A gente vem aqui o Alquad Quanto o Alçamiá O Alquad que é o líder Está ali com 39 pontos Mas ainda ameaçado ali, né? Pelo Alcadizia Então você pode ver aí O Alçamiá está em terceiro lugar Também é uma boa equipe Eu acreditei nesse jogo que o Alquad Vai pra cima nos últimos 5 jogos Venceu 4 jogos Bem de derrota, né? E o Alçamiá vem de 2 derrotas ali No confronto entre as duas equipes Nos últimos 2 jogos Deu ambas marcas Nos últimos 5, 3 Bateu ambas marcas Então minha opção para esse jogo Alquad vence o jogo acima de 2,5 E a gente fecha aqui Com o jogo do Alcadizia Contra o Alchabab O Alcadizia aí que é franco favorito Pra vencer essa partida A líder ainda briga pelo título E tá ali Pega o Alchabab Que tá em nono, né? Tá lá no fim da tabela E o Alcadizia é uma boa equipe Quando joga sobre seus dominos A equipe aí que pode ver Que vem de 4 a 0 Joga dentro de casa Pega uma equipe que também É bastante movimentada Uma equipe que faz gols Mas também leva muitos gols Pode ver nos últimos 3 confrontos Outra duas equipes ali Deu ambas marcas Nos últimos 5 confrontos O Alcadizia sempre venceu Então minha opção para esse jogo Alcadizia vence E uma opção ali mais arriscada Jogo acima de 2,5 A gente vem aqui agora Pra tripla Que eu separei aqui para vocês Para essa Quinta-feira Beleza? Vamos começar aqui O primeiro jogo da tripla O jogo do Valencia Contra o Arsenal Jogo acima de 2,5 A gente vem aqui Fortaleza contra o Santa Cruz Fortaleza pra vencer Jogando dentro de casa E a gente fecha aqui A tripla Pela primeira divisão O jogo do Alcadizia Contra o Shabab E Alcadizia Para vencer a partida Beleza? Então a gente Essa é a tripla Jogo do Valencia Acima de 2,5 Fortaleza vence E Alcadizia vence Jogando dentro de casa Beleza? Essa vai ser a tripla Estarei deixando aí na descrição Com mais detalhes Para vocês conferirem Beleza? Não se esqueça De deixar aquele like maroto Que ajuda muito o canal E se inscrever aí no canal Pra gente aí E crescer cada vez mais Lembrando que esse fim de semana Eu estarei trazendo novidades Como eu tinha prometido Quando a gente bate esse vídeo inscrito O projeto Transformando 20 reais Em 100 Então vamos forte Fique ligado aí Que vem muitas e muitas novidades No canal Beleza? Tamo junto Vamos aos grãs Valeu Fui